E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Eu acho que eu nem preciso falar, o vídeo de hoje está recheado de confusão e, obviamente, já vamos começar falando do Lula e a crise que ele gerou. Quero trazer as últimas atualizações. Fala do Pacheco, do Lira, do consórcio, a Globo passou um pano doido e circulou um vídeo interessante onde a turma da Globo News expõe a preocupação deles diante da força da oposição e do impacto das falas do Dilma. Aí eu também quero mostrar pra vocês nesse tema uma coisa que eu acho que vocês não verão em outro lugar da internet, duas análises sobre esse caso que são meio fora da caixinha e que eu acho que ajuda a olhar pra essa situação de uma forma mais ampla, como se fosse uma peça de um grande quebra-cabeça. E esse tema nos conecta no segundo. Quero falar da turma da Carreta Furacão, quero falar de Zentão, algumas coisas que o Dilma anda aprontando, mostrando que toda essa confusão, sabe, é como se fosse mais um degrau nessa escada rumo ao abismo, né? É uma escada pra baixo. E aí depois vamos falar sobre o Brasil, injustiça. Ontem teve um editorial que foi relativamente bem compartilhado pela direita, foi publicado pela Folha de São Paulo, onde lá questionam algumas coisas que podem ser caracterizadas como abusos. E aí, né, vamos dar uma olhada sobre isso e eu quero mostrar pra vocês quem andou comentando sobre esse editorial ser irretocável, não eram pessoas de direita. E aí no final eu quero falar sobre ele. Tô com saudade. E aí, Messias Bolsonaro? Falar do ato do dia 25, falar algumas coisinhas, falar do entorno de Bolsonaro, falar de pele, enfim. Tem umas coisas aí que eu não quero adiantar porque eu não sei até onde vai dar pra ir no vídeo de hoje, não quero deixar ninguém ansioso. Mas vamos começar e correr que é pra ver se dá tempo de falar sobre tudo e... Começando com o pé direito do vídeo. Pé direito não, pé esquerdo. Pé esquerdo que a mira eleitora é canhotinha. O constrangimento ao qual o embaixador brasileiro foi submetido em Israel é inaceitável. Inaceitável é a fala do Lula. A Miriam Leitão conseguiu passar pano. A Miriam Leitão conseguiu pegar o ônus e reverter e jogar no colo de Israel. A culpa é deles. Não, mas como assim? Como assim eles fizeram isso com o Brasil? O Lula fez uma fala absurda. Aí a Miriam Leitão diz, não, fazer como o chanceler Israel Katz fez é inaceitável? O embaixador, ela tá falando do embaixador brasileiro, foi chamado ao gabinete do ministro. Quer dizer, não foi chamado ao gabinete do ministro, mas no local público. O museu que retrata a tragédia. E lá, em vez de uma conversa privada, teve que ficar ouvindo o chanceler falar em hembraico com a imprensa. A cena foi montada para constranger o embaixador para humilhá-lo. Mas peraí, olha só. Vejam só, vejam só. Quando um embaixador vai ao país, se espera, no mínimo, que ele saiba falar a língua local. Você vê que os embaixadores que vêm ao Brasil, eles sabem falar português. Então, assim, eu acho que não tem nenhum problema falar a língua local. Eu não sei porque a Miriam Leitão fez questão desse destaque. A não ser pelo fato que ela tá tentando passar pano para o impassável. Nem tem essa palavra, né? Mas, enfim. A cena foi montada para constranger o embaixador e para humilhá-lo. Aí a Miriam consegue ainda plantar a ideia que os lulistas são quase heróis. Ó, contudo, o embaixador Frederico Duque Estrada Maier ficou profissionalmente impassível. Ele ia fazer o quê? Ele ia gritar? Ele ia fazer o L? Ele ia fazer o quê? Ia mandar dar ordem de prisão em outro país? Não, né? Então, só sobrou isso. Na verdade, a cara dele foi até motivo de meme. O Brasil reagiu a essa tentativa de constrangimento, chamando o embaixador de volta, que é outro gesto diplomático. Miriam Leitão. Miriam Leitão. Esta é a imprensa nacional. E é por isso que ontem, quando nós analisamos os editoriais do Estadão, da turma da Globo, eu falei que é um total absurdo. É um editorial meia boca, podres. Porque não existe aquela participação onde o consórcio pede desculpa ao povo brasileiro. Desculpa pelo que eles fizeram, porque todo esse caos que a gente está vivendo é graças a eles. É tudo graças a eles. Aí, o Globo repercute, não vou adentrar na matéria, mas fala como o New York Times falou sobre o assunto, como o Washington Post falou sobre o assunto, como é o país, jornais da França, jornais do próprio país de Israel. Esta lei, né? Um baita confusão diplomática. Imprensa internacional repercute crise entre Brasil e Israel após fala de Lula. Ele conseguiu. Ele conseguiu criar uma baita confusão. Parabéns. E como a gente comentou ontem, segundo o Igor Gadelha, a fala do Lula não foi um agafe, não foi um equívoco, foi parte de uma estratégia. Aí, falando em repercussão, crise. Turma da Globo, né? Eles não escondem para quem eles torcem. Escuta só. Vamos lá. O Felipe Nunes, da Quest, atualizou uma pesquisa, ele vem acompanhando, vem monitorando as redes sociais desde domingo. Então, esta crise, ela já teve 59 milhões de alcance, alcance 59 milhões. Já praticamente igualou com a operação contra os golpistas. Os militares e civis, entre eles, a apreensão, resultou na apreensão do passaporte de Bolsonaro. Essa teve 60 milhões de alcance e essa polêmica aí com Israel, 59 milhões. Ou seja, a oposição conseguiu igualar e tirar do foco a operação contra os golpistas. Isso é o mais importante. No entanto, mostra que o governo demorou a reagir muito. Você teve no domingo e na segunda-feira praticamente uma escalada da oposição com um discurso único contra o Lula, lives pedindo impeachment do Lula, etc, etc. E ali quem defendia Lula não conseguia ter um discurso organizado. A turma da Globo está preocupada, primeiro, com o tamanho do impacto. Segundo, com a falta de reação. Ah, meu Deus, se mexam! Lula, façam alguma coisa! Vai entender, né? Vai entender, vai entender, vai entender. Agora, eu não coloquei aqui e até digo pra vocês. Teve muito comentário, muito engajamento. E no dia de ontem, nas últimas horas, começou inclusive a crescer a movimentação da esquerda pra tentar defender o indefensável. Mantenha-se em mente por hora. Vai fazer sentido já já. Mas antes, ontem teve sessão, né? Lá no Senado. Votaram o projeto da Saidinha, vamos falar dele. E aí, nessa sessão, o Pacheco, ele diz que fala de Lula, que comparou os ataques, né? É uma tragédia, foi equivocada e precisa de retratação. Só falou o básico. E tiver senadores criticaram a postura do Lula e quem saiu em defesa do Lula foi o Omar Aziz. E as defesas eram sempre iguais. Eles ignoravam o fato que o Lula estava banalizando uma coisa que não deve ser banalizada. Uma coisa é o Lula criticar, sabe, qualquer tipo de ação. Na verdade, uma coisa é o seguinte. Uma coisa é o Lula agir como um pacificador e clamar por um cessa-fogo. Isso seria muito bacana. Por parte de um líder. Falar, cara, vamos resolver. Vamos resolver. Pronto. Mas não. Não. Ele podia sair desse e ir para um nível um pouquinho mais intenso. Onde ele reclama da forma como as coisas estão sendo feitas. Pô, às vezes vocês podem estar passando o ponto, vocês podem estar extrapolando. Ainda estava no campo do discutível. Talvez não aceitável. Só que o Lula pegou uma tragédia sem precedente na história para acolá e falar Olha, vocês estão fazendo isso daqui. Não, peraí, pô. Você está brincando com o sentimento, a família de diversas pessoas, milhões de pessoas. Seis milhões de vítimas. Segundo os números, apontam. Assim, é indefensável. Mas o Omar Aziz defendeu. O Omar Aziz, para quem não lembra, foi o presidente da CPI do Circo. A CPI do Fica em Casa. Tá, e agora contado para ser também o presidente da CPI da Braskem com, mais uma vez, a dobradinha com o Renan Calheiros de relator. É a turma do Lula. E do PSD, né, o Omar Aziz? O PSD nunca sabe. Aí, os deputados da oposição protocolaram um pedido de impeachment. Ainda que o pedido tenha assinaturas mínimas para começar a tramitar, segundo o Estadão nos disse, para uma autoaposta em fidelidade de Lira para enterrar o pedido de impeachment. A coluna do Estado não apurou que a certeza é fundamentada nos diálogos do deputado com o petista, no caso, com o Lula. Segundo os locutores, Lira disse que jamais tomaria iniciativa contra Lira. Além disso, integrantes da equipe técnica de Lira já apontam que não haveria embasamento técnico para abrir um processo contra Lula, por ele ter comparado a operação, né, com uma tragédia. E vou ser sincero para você, gente. Eu acho que, beleza, é do jogo político, é isso aí, fazer, tem repercussão, comentar, olha, estamos a nossa parte, mas as chances de um impeachment do Brasil pegar a atração, avançar e levar o impeachment, etc, elas são basicamente nulas. São basicamente nulas. Mas vamos lá. Vejam que engraçado isso daqui. Vou já já ler esse tweet do Pedro Burgos, mas ele colocou ali quatro imagens, todas em relação a Bolsonaro, onde ele destaca o tweet dele é sobre a cobertura da imprensa. Eu já voto nesse tweet, porque entendendo o teor das imagens vai ficar mais interessante. Você vê ali, ó. Primeiro ele coloca a imagem de uma notícia do UOL, de Gilvan Marques, de 12 de setembro de 2022. Bolsonaro teve uma fala ista, né, preconceituosa, na noite desta segunda, blá, blá, blá. Aí, no mesmo período, teve aqui a Flávia AOL, né, tá sempre lacrando na Globo News, né, Fávia Oliveira, porque acho que é AOL, é, sei lá, AOLiveira, enfim, Fávia Oliveira. Bolsonaro fez uma declaração preconceituosa, uma declaração ista. Aí, eu não sei de onde é essa imagem de cima, mas é de algum outro portal de notícias, o presidente aí, Bolsonaro, voltou a utilizar uma expressão preconceituosa. A pessoa que Bolsonaro preferiu a fala é o presidente da Câmara Municipal de Olambra, São Paulo, Mauro Sérgio de Oliveira, mais conhecido como Sérgão. E o Poder 360 também diz, pessoal IPT aciona justiça contra Bolsonaro por fala preconceituosa, por fala ista. E aí, qual é o ponto? Qual é o grande ponto nisso? Você vê que o governo, Israel, e diversos grupos judaicos, inclusive brasileiros, com o Nib, todo mundo reclamando do que estava acontecendo, todo mundo classificando na sala do Lula, né, extremamente preconceituosas. E parte do consórcio, e parte, não é parte, né, basicamente a esquerda inteira, estava falando que absurdas, são absurdas essas críticas. O Lula não é um preconceituoso, o Lula não é isso, o Lula não é aquilo outro. E aí o Pedro Burgos, que é ligado ao consórcio, ele é professor de jornalismo e comunicação no INSPA, faculdade de renome no Brasil. E aí o Pedro Burgos fala o seguinte, quando Bolsonaro falava algo que era interpretado por grupos minoritários como preconceituoso, era comum ver na imprensa adjetivos como ista na declaração da fala. A lógica parecia ser, quem decide se a fala foi ofensiva, era o grupo teoricamente ofendido, mesmo que a ofensa não tenha sido dirigida a ele. Para uma imensa gama de organizações judaicas, a fala do Lula minimizou as especificidades da tragédia, o que é considerado por essa comunidade como ofensa anti-metensé e no final termina com mita, o equivalente a ser preconceituoso contra os judeus. Há dezenas de fios explicando isso. E agora? Como é que faz? Como é que faz? Na minha opinião, não pode ter um duplo padrão. Mas veja bem, a função de jornalistas, acho, é reportar quando alguma organização se diz ofendida, mas evitar ao máximo qualificar falas passíveis de interpretação e no limite acusações pesadas no texto em si. Em outras palavras, estava errado, estava errado chamar a fala de Bolsonaro dos istas, que a imprensa adora chamar, istasismos, enfim. Estava errado. É mesmo, estava errado. E estaria errado chamar Lula de preconceituoso nos títulos e no texto. Isso não se aplica a colunistas, comentaristas e twitteiros, óbvio. Cada um tem sua opinião e tal, Mas, acho que o excesso de adjetivação em textos reportados, opinião levada como fato, diminui a credibilidade do jornalismo e dificulta que ele seja lido fora de bolhas. Palavras têm peso, afinal. E o que eu acho interessante dessa postagem, não é assim, a verdade sobre Bolsonaro está vindo à tona. Não, isso aí, tá, beleza. Mas, a pergunta é, por que a verdade sobre o que faziam contra Bolsonaro está vindo à tona? Por quê? Tem uma coisa que eu já falei pra vocês algumas vezes em vídeo, e faço questão de repetir. Pensem como estavam as redes, a imprensa, em 1º de janeiro de 2023. Em fevereiro de 2023. Será que veríamos uma postagem como essa naquele momento? O Brasil tá mudando. O clima no Brasil está mudando. Tirando a Globo esse lixo. Mas, o Estadão já mudou demais o tom em relação ao Lula. Demais! A gente vai ver mais algumas notas aqui em breve do Estadão, bem críticas. Levantando algumas coisas em relação à segurança pública, falando até do filho do Dilmo. Contador do filho do Dilmo. De petistas. Negraúdos. E tem empresas aí complicadas. O Tom mudou. A Frente de São Paulo mudou. Antes era só passada de pano. Não está mais assim. O que é que isso significa? Eu não sei. Isso significa que agora vai e o Lula vai... Eu não faço ideia. Eu queria ter essa resposta pra dar pra vocês com convicção. Mas não vou falar uma coisa que eu não posso ter uma certeza. O que eu posso falar é... Você analisa. Você fala, olha, tá ruim. É tipo, pensar o seguinte. Você tem um menino em casa. Ninguém conhece o seu menino melhor que você. Você percebe que ele não está bem. Só que você não é um médico. Mas você está percebendo. Olha, bem esse rapaz não está. Tem que levar no hospital. Tem que levar, falar com o médico, etc. Você é o pai. Você é a mãe. Você está lá com ele o dia todo. Você sabe que ele está normal. Você sabe que ele não está normal. Você fala, pô, ele não está bacana. Você está vendo? Você consegue ver alguns sintomas. Mas, pra realmente entender, tem que levar no médico. Quem é que vai conseguir apresentar algum tipo de solução? Mas, pra mim, está notório. Quando você vê pessoas que não fazem parte da bolha da direita, dando destaque, questionando o papel da imprensa em todo o processo, em especial a turma da Rede Globo, esse lixo, lixo, você vê que a coisa não está como estava. O que é que vai ser daqui a um ano? Dois anos? Não sei. Eu sei que você pegasse um ano atrás, minha nossa senhora. Mas, vamos continuar. Comentamos sobre o Boulos. Inclusive, fiz questão de levar esse tema até lá no pânico. Gente, a cidade de São Paulo não é nenhum tipo de predileção. É realmente pela importância que São Paulo tem. Não dá pra você comparar a disputa pela prefeitura em São Paulo com a disputa da prefeitura de Feira de Santana. Vou falar de minha cidade de Natal. Não dá. A importância da cidade de São Paulo para o Brasil é gigantesca. O PIB da cidade de São Paulo é o terceiro maior PIB do Brasil. Porque o primeiro é o PIB do Brasil completo, o segundo é o PIB do Estado de São Paulo e o terceiro é da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo sozinha é maior que o PIB de todos os outros estados. Então, só pela questão econômica é muito importante. É o maior colégio eleitoral do Brasil. Tem uma cidade, né? A maior população tá lá. Então, assim, é importantíssimo. É a disputa onde o Lula está mais empenhado. É Boulos na cabeça. Boulos é a representação máxima desse sistema podre. E aí, o Boulos que comenta sobre tudo está calado. O que é mais um indicativo de que, ainda que a esquerda possa ter gostado do que o Lula disse, ele falou, foi uma grande besteira. Uma grande besteira. Se o que o Lula falou realmente fizesse sentido, como algumas pessoas andam falando, não, isso aí mesmo, absurdos, o Boulos não estava calado. Se a opinião do Lula fosse a opinião popular, grande parte da população entende como algo certo, o Boulos não ia estar cantando de galo, falando aí aos quatro cantos do Brasil, falando pelos cotovelos, e o Boulos segue calado. Segue calado. Isso aqui é uma prova do absurdo do Lula. Boulos é o drone do Lula. É o Lulinha Júnior. Até a barba é igual. Só fiz a... Só fiz a forma mais velha, não vai ficar a barba branca. Mas ele é uma cópia do Lula. Ali, ó. Silêncio de Boulos. Vira munição para rivais de São Paulo. Deveria virar mesmo. Fala aí. Como é que você pode ter o prefeito da cidade? Né? Tem esse peso para o Brasil e é um covarde que você sabe que ele comentaria sobre qualquer coisa, ele só não está comentando porque se ele reclama do Lula, ele fica de mal com a esquerda. E se ele concorda com o Lula, ele vai ficar de mal com grande parte da sociedade. Silêncio de Boulos, sobre fala de Lula, é imoral e covarde. Diz o MDB de São Paulo. Acho que está certo. Tem que bater mesmo. 2024, eleições. Uma certeza que eu tenho é, eu sou anti-Boulos. O Boulos não dá de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Imagina o Boulos, prefeito de São Paulo, utilizando essa máquina em prol da esquerda em 2026. Mas está de brincadeira. Boulos, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Aí agora tem aqui duas coisinhas muito interessantes, que eu acho que vão fazer vocês pensarem um pouquinho. E vem na esteira do que eu comentei ontem, anteontem, e também comentei ontem lá no Pânico. No dia que teve a confusão, e lá o Doce comentava o assunto, comentei, trouxe lá vários, acho que primeiro e segundo tema. E aí no terceiro tema, falando agora, vamos aqui numa análise sobre alguns fatos, trouxe alguns elementos. E aí eu coloquei no vídeo de anteontem, três notícias em sequência. Uma notícia do Bastidor, uma notícia do Estadão, e por fim, na verdade foi Estadão, Bastidor e Folha de São Paulo. A última foi Folha, com certeza. E aí eu mostrava as análises da imprensa e eu falava, ó, eu acho que só a Folha de São Paulo está entendendo. E aí quando o Lula confirma que ele fez o que ele fez de caso pensado, aí você começa a se questionar. Hum, fez de caso pensado, foi parte de uma estratégia. Que era o quê? As notas ficavam se questionando, meu Deus, o que é que está acontecendo. Mas só a Folha de São Paulo foi no ponto e falou, olha, o que o Lula está fazendo, querendo ou não querendo, agrada a esquerda. Porque como política internacional, né, relações internacionais, só o poder executivo lida, você não tem o deputado, né, participando de G20. Não, é o presidente, é o Itamaraty, é a chancelaria, porque tem que ser em nome do país. Então é um negócio que é exclusivo. Então, o caminho é que o PT meio que tem todo o controle da narrativa. Então, já que no Brasil o Lula segue sendo um vassalo da Faria Lima, tomando medidas absurdas, elas devem estar sabendo, era uma oportunidade do Lula meio que surfar perante a esquerda. E eu estou batendo essa tecla e andando no vídeo e ainda falei, ó, gente, eu tenho essa tese já há muito tempo, ó, Lula, o que ele fala pra agradar a esquerda é um pedaço, mas as ações reais que ele vem tomando são todas na direção de uma agenda globalista. não dá para entender o Lula apenas, 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 sob o prisma do Foro de São Paulo. Não é só isso, é isso, mas algumas coisas. As ações concretas estão muito mais ligadas à agenda globalista, ONU, SG, 2030, tudo mais. Aí, Christian Lynch, 100% ligado ao lulismo, 100% ligado ao petismo, professor de ciências políticas, um cientista político da UR, é UR ou é UFGJ? É uma dessas duas universidades do Rio de Janeiro. Lula. Do limão à caipirinha. A esquerda andava chateada com a moderação de Lula. Ó, moderação! Em matéria de política econômica e identitária, sua viagem à África não atraiu toda a decisão que merecia. Seu improviso, quando fez essa fala absurda, é um desastre diplomático, mas era tudo que a militância precisava para se reconectar. Como sempre, Lula percebeu em instantes e transformou o limão na caipirinha. O improviso desastrado virou triunfo terceiro-mundista ou sul-globalista. O que era imprudência virou inédita manifestação da força do Brasil. O insulto foi a prova da nossa grandeza. Vocês vão negar que tiveram milhares de pessoas sem o mínimo de juízo, sem nenhum miolo na cabeça. Meu Deus, não tem de ser o neurônio que estava levantando a hashtag Lula tem razão. Hashtag Lula tem razão. Muitos comentários. Muitos comentários. E lembra da matéria do Gadeira de ontem. Isso faz parte de uma estratégia. Aí você vê isso, você junta essa insatisfação do Lula, da desculpa da esquerda, em relação Lula, no que ele estava fazendo em termos de agenda, na ideológica e agenda econômica. Olha esses dois tweets. Se perver aqui do Daniel Lendo Cultural, ele não é da bolha petista, não é da bolha da direita. Inclusive, é um pessoal que me chamou ano passado para bater papo no Space. Fui, enfim. E ele fala o seguinte, fez dois tweets. Na ausência de transformações internas, na ausência de uma agenda, de um projeto para apresentar, o PT tem que apelar para o discurso externo, para mostrar que ainda é de esquerda e não é querido pelo sistema. Só que na prática não muda nada. Palavras vazias. Em termos das ações reais, o PT não fez nada. Apesar da pauta ser legítima e por isso perfeita para ser usada, não tem relevância a prática alguma. Não tem uma ação real, mesmo assim, Brasil, etc. E depois ele diz, ó. Disseu, o maior gênio político do século, dá um olé novamente no país, desviou o foco de tudo para um conflito, fez o PT reviver sua imagem de antissistema, paralisou a esquerda e, de quebra, deu vazão ao ocidente, deu vazão ao que o ocidente já quer dizer para Israel há tempos, né? Chega. Pessoa que não está na bolha da direita. E quando você olha como a esquerda vem reagindo, está achando sensacional. Todo mundo aponta o dedo e fala, olha como a Globo é o puxadinho do PT. Aí a Globo ensaiou um editorial, um editorial, porque a Miriam Leitão passando pano, o Globo News passando pano, mas por causa de um editorial meia boca, não, a Globo está atacando o Lula! Aí voltou a ser golpista para a esquerda. Aí então, olha, está todo mundo criticando o Lula. O Lula está contra o sistema. Lula, que vinha sendo acusado de fazer tudo o que o establishment brasileiro quer, agora consegue até emplacar perante o gado petista que ele é o antissistema. Então veja como essas situações é um caos. Acho que para grande parte da população teve um desgaste gigantesco. Mas não dá para você negar e olhar que talvez, mais uma vez, como vem sendo de costume, como foi na cúpula do Brics, quando foi a viagem do Dilmo lá para o País Vermelho, como foi em parte, porque ele também deu umas escorregadas, umas gafes, porque ele estava igual um vassalo na ONU. Mas quando ele foi realmente lá nos País Vermelhinho, vermelhinho, comuninha, os comunistinha que ele ama, aí aquele discurso, né, forte, duro, lá no Brics, temos que combater o neocolonialismo verde. Uma hora antes do discurso, estava apresentando os projetos verdes do Brasil pessoal, né, colocar em prática. É sempre assim. É estética. Lula é só uma peça desse grande jogo. No final do dia só tem um objetivo que é destruir o Brasil. Aí você vê isso aqui, ó. Lula define temas sensíveis para tratar com o secretário de Biden. Um blingue está aqui no Brasil, chegou ontem. A crise é tão grande que o subalterno do Biden está aqui, ó. Aí você vê o que é que vai ser discutido. O Igor Gadelha falou que são cerca de 10 assuntos. Mas só colocou 9, né, mas 9 é cerca de 10. Tudo bem. Olha os assuntos. Eu vou ler os que não estão grifados. Relações bilaterais. Iniciativas pelo trabalho digno. Vocês conseguem ver um cenário onde o Lula lançou um trabalho... Gente, como é que você lança um projeto que em tese é para melhorar a vida do trabalhador brasileiro ao lado do Biden? Você ainda lança isso nos Estados Unidos. Não está meio estranho isso? Mas tudo bem. Vamos fingir. Vamos fingir. Situação pública na Venezuela, para manter as coisas como elas já estão. Óbvio, não é para resolver nada. Diretrizes do Brasil na presença do G20. Fico me perguntando se são as ordens, para ver se os Estados Unidos, se o Biden aceita o plano do Lula, ou se vai mandar o Lula mudar, dar novas ordens. Aí, o conflito, que é a crise do que o Lula falou. E agora vamos dar uma olhada no que está grifado. Vamos discutir transição energética. Transição energética? Mudança climática? Reforma das instituições? Inclusive das instituições multilaterais, tipo a ONU, né? Porque está meio defasada, não está conseguindo... Quem sabe agora, para você alcançar a agenda 2030, tem que fazer algumas mudanças para conceder mais poderes para esses organismos globalistas. E o último. Vamos conversar de uma governança global? Gente, a governança global é um governo global. Não tenho o que falar. Não tem. Vai na direção, vai ser que é do dia para a noite. Mas é mais um passo. O que a gente pode fazer para aumentar o nosso poder de controle sobre a vida das pessoas? E isso tudo vai acontecer com a esquerda prestando atenção na fala do grande líder do sul global que está peitando o imperialismo. Você vê como são as coisas, né? Como veio a calhar? Lula, né? Vendendo o Brasil igual um vassal do imperialismo que a esquerda fingia combater. E enquanto isso, a comunada está em êxtase. Está entorpecida. Por quê? Meu Deus do céu. É o Brasil. A gente vive em um estado assim de... Não sei. As pessoas estão totalmente perdidas do que está acontecendo. A esquerda sempre teve perdida. Sempre teve perdida. E os principais assuntos do Brasil? Ninguém liga. Ninguém liga. Nesses tempos... Sei lá por quê. Ah, lembrei. Nesse final de semana, teve um rapaz no Twitter que me marcou num vídeo. Um debate à prefeitura de São Paulo em 2000. Eu não sabia. O Enés foi candidato a prefeito de São Paulo. E o Collor também na mesma eleição. Aí eu vi umas falas do Enés, eu vi atrás. Aí eu acabei descobrindo um canal que só tem vídeo do Enés. Aí eu comecei a ver várias entrevistas. E algumas dessas entrevistas, mais de uma, o Enés repete o mesmo discurso que eu falo. Meu Deus, olha quanto tempo a gente perdeu sem tirar o Brasil do buraco. Ele falou sobre questão de energia. Falou, cara, não tem como fazer nenhum processo neste mundo sem energia. Processos orgânicos ou inorgânicos. Porque o ser humano sem comida não para em pé. Comida é energia. É energia do ser humano. Inclusive, caloria é uma ideia da física. Você mede energia. Você pode transformar caloria por quilo joule. Normalmente se usa joule no sistema métrico. E quando não, você vai para outro sistema. É gasolina, energia elétrica. Aí você fala, tem que investir nisso, investir, investir. Não tem país que se desenvolva sem energia. Há quanto tempo estão tentando sabotar o Brasil? Pronto, agora vem o Dilma. Com o Lula, vamos conseguir. E o apoio da Marina Silva, né? Meu Deus do céu. Aí, com esse cenário caótico em que nós vivemos... Só o isentão para escrever uma coisa dessa. André Guedes. Tomado pelo ódio. É triste. Orem pela alma desse rapaz. Não se iludam. Não vai acontecer nada com o Lula. Não vai ter impeachment. Nem reação institucional. Nem escândalo na imprensa. Bom, isso eu concordo. Mas ele vem. O que vai ter é o retorno do bolsonarismo ao poder. E depois esse bando de especialista de gravatinha vai ficar. Ué? O que houve de errado? Como o povo brasileiro pode ser tão fascista? Bando de Zé... Zé Bunda. Vamos falar assim, né? Parmefer. Em tradução. Não critique um Lula, senão Bolsonaro volta. Com tudo que está acontecendo. Com tudo que está sendo feito contra o Brasil. Não. O Bolsonaro vai voltar. É um grande problema. Não é solução. É problema. Só um isentão para pensar assim, né? Está tomado pelo ódio. Aí, veja só. Mesmo padrão. Rogério Xavier. Da SPX Capital. Eleição de Trump é negativa para o mundo. Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com o Brasil. Vocês já vão ver. Uma vitória de Trump em novembro é claramente negativa para o resto do mundo. Para o mercado? Aí que é a fala dele. Quando você vai pensar no benefício para as empresas, acho que é positivo para os Estados Unidos. Não para o mundo. Para os Estados Unidos. Porque o Trump é malvadão. E o Trump vai colocar o seu país em primeiro lugar. Uau! Meu Deus, né? Como um presidente ousa colocar o seu país em primeiro lugar? Agora, para a sociedade americana, pensando no conflito da sociedade, na polarização política, aquele esgarçamento em que nem a família se entende, eu acho que isso piora. No Brasil, vocês não falaram que o Lula é unir a nação? Olha o que o Lula está fazendo. Olha o ódio da turma da esquerda. E aí eu falei que isso, para mim, tinha tudo a ver com o Brasil, né? Liberal. O liberal Rogério Xavier aqui, ó. 2022. Estrangeiros vem Lula com melhores olhos do que Bolsonaro, diz Rogério Xavier da SPX, avaliação de que petista tem agenda mais amigável do ponto de vista do meio ambiente, das ideologias de gênero, de questão das ferramentas, que vai proibição, e da política externa. Ou seja, o Lula ia ser um vassalo, Bolsonaro não. Bolsonaro ia ser o louco, furioso, igual a Trump, sempre colocando o Brasil em primeiro lugar. Ah, Bolsonaro. Mas, pois então, qual o problema do Brasil, pois então, é a volta do bolsonarismo. Ai, ai. Aí, o problema é a volta do bolsonarismo, né? Isso porque o André Guedes mora em Rio de Janeiro, um lugar muito seguro. No dia de ontem, tivemos a votação do projeto aí, das saídinhas, 62 votos a favor, só dois contrários, um do Cid Gomes e o outro do Rogério Carvalho, do PT, e o Cid Gomes do PSB. Passou com ampla margem. Aí, o problema do Brasil é o bolsonarismo, segundo o André Guedes. Lula avisa a Lewandowski que irá vetar o projeto contra a saídinha. Aí, direito dos manos, em primeiro lugar. 60 e... Gente, olha só, nem os senadores petistas votaram contra nada. A maioria não estava lá, a maioria faltou. Olha que coincidência. Eles faltaram, né? Bem no dia da votação desse projeto. Mas você teve aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. PT. Beto Faro, do Pará. Votou sim. Vamos ver outro petista aqui. PT, ó. Contarato. Votou sim. Deixa eu ver se tem mais algum petista. Tem aqui, ó. Agnaldo Brito, do PT. Votou sim também. Vê, até pechei que votou sim. Vamos vetar. Não. Não. E daí que o parlamento, em sua grande maioria, votou? Pra dar resposta pra turma da esquerda. Porque o Lula já sabe que o veto dele vai ser derrubado. Então ele veta. Ele mantém. O eleitorado dele aguerrido. Lula! Grande herói do povo dos manos. Mas o problema é o bolsonarismo. O problema é o bolsonarismo. Aí vem a assessoria de comunicação extraoficial do Lula. Né? A Globo. Para especialista. Já que foi especialista, você já sabe que a nota não presta. É lixo. Acabar com saídinha em feriados atrapalha a ressocialização. Ô. Ninguém tá preocupado com ressocializar. As pessoas não aguentam mais serem vítimas de crimes. Serem assaltadas. Ô, boa irmão. Chora. Chora. Fica preso aí, viu? Fica preso. Fica preso. Preocupação agora é com as vítimas. Pelo menos deveria ser. Aí. O grande problema é o bolsonarismo. Aí o bolsonarismo vai voltar. Polícia Federal investiga produtoras de funk por lavagem de dinheiro para o primeiro comando. O suposto tema de lavagem de dinheiro, né? Da turma que vende substâncias ruins. Para o primeiro comando por meio de produtoras de funk localizadas em São Paulo. Segundo relatórios do COAF, enviados à PF, Esses relatórios mostram movimentações financeiras milionárias e suspeitas nas contas das produtoras GR6 Eventos e Love Funk, que possuem milhões de seguidores nas redes sociais. Somente a Love Funk, cujo nome formal é Formato Funk Agenciamento Artístico, recebeu 18,1 milhões na conta em um intervalo de seis meses de 2021. Embora tivesse declarado faturamento médio mensal de 100 mil, né? Já a GR6 Eventos foi alvo de 120 comunicações de operações suspeitas, tendo movimentado 9,6 milhões em dinheiro vivo entre 2017 e 2021. Metade desse valor gerou no período do Fique em Casa, né? A pandemia é quando os eventos tiveram de ser cancelados. Quando os eventos foram cancelados é quando o dinheiro começou a circular. Meu Deus! Uma das informações que chamou a atenção dos investigadores foi um pagamento de 150 mil que a GR6 recebeu da empresa FWM Produções e Eventos, que tinha como sócio Wagner Ferreira da Silva, cabelo duro, um dos principais líderes do primeiro comando em Santos. O quarto também detectou repasse de 2,4 mil a GR6, feito por uma enteada de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, conhecido como Marcolinha, o irmão do Marcola. Mas o problema é o bolsonarismo voltar, né? Ó! Empresa fundada por líder petista na Câmara de São Paulo, pagava 70 mil por semana ao primeiro comando. Diz polícia. Nem vou me aprofundar. Contador de Lulinha, diz ter ganhado 250 vezes na loteria de mi-trabalho. Foi um cara aí que era do primeiro comando. Mas o problema é a volta do bolsonarismo. Só abrindo parênteses. Olha o que a imprensa tá relatando. Olha o que o Estadão está relatando, né? Será que a gente veria uma nota assim em 1º de janeiro de 2023? Nos primeiros meses do governo Lula? Foi tudo errado. Tudo errado. Espero, de coração, que os nossos líderes políticos saibam aproveitar pra mostrar pra população por que a direita é o caminho. O que a direita tem pra oferecer? As soluções que a direita tem? Pra tentar falar com pessoas que não estão na nossa bolha. A gente conseguir mais apoiadores. As pessoas que estão satisfeitas. Mostrar como a imprensa é parte do mal, parte do processo. Como eles foram desinformados sobre o que aconteceu na era Bolsonaro. Aí, falando do Lulinha, né? Governo libera time dirigido por filho de Lula a captar 1,5 milhão. Que bom. É um projeto aí pra escola, pras crianças e adolescentes. Eu espero que essa verba seja bem utilizada, né? Eu não sou contra o esporte, não. Só acho engraçado. Só acho engraçado. Porque se fosse o filho de Bolsonaro ia ser um escândalo nacional. E falando em verba, né? É meio parecido com o Rouanet. Mas aquela lei é como se fosse uma Rouanet meio que esporte. Mais ou menos, similar. Magritte Menezes poderá conciliar a Ministra da Cultura e Shows após aval do Conselho de Ética. Olha, eu que já passo o dia fazendo o que eu faço. Já dá trabalho. Eu me pergunto, meu Deus do céu, eu queria ter um pouco mais de tempo pra poder fazer melhor, mas... Eu fico me perguntando como alguém consegue ser ministra e ainda ter tempo de ser cantora. Ou ela não tá sendo uma boa cantora ou ela não tá sendo uma boa ministra. Ou ela não tá sendo boa dos dois ao mesmo tempo. Eu acho impossível você ter uma profissão de ministro de Estado e ainda ter tempo de estar cantando. Mas é a turma do Lula, né? Essas são as preocupações. Sempre lembrando que o problema é o bolsonarismo. Segundo os isentões. No que depende dos isentões da esquerda, o Brasil é pro buraco. Temos que salvar o Brasil, vai. Na boa, gente. O Brasil se depender desse pessoal coitado do Brasil. Aí veja. Mais uma vez ele, Pedro Burgos. E aí eu fico olhando porque, cara, eu olho. Nossa, esse rapaz aí, ele... Você vê os seguidores dele que na mente comenta não são pessoas de direita. E tem pessoas que às vezes começam a concordar. Você fala, rapaz, como as coisas no Brasil estão se deteriorando. Pessoas que não são de direita estão começando a... Começando a ver que talvez... 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 A direita não estava tão errada quanto elas achavam. Talvez a direita não seja um bando de maluco, né? Talvez não. Aí ele coloca ali um parágrafo do editorial da Folha e diz Irretocável o editorial da Folha de São Paulo. Aí ele me copiou porque normalmente eu que gosto de fazer isso, né? Mostrar os comentários dos leitores da Folha. Todos são assinantes. Ele fala assim, ó. A maioria dos comentários todos de assinantes atacam a Folha de São Paulo como era de se esperar. Porque o petista a única coisa que ele sabe fazer é perseguir. Ele não tem um projeto para salvar o Brasil. Ele tem um projeto para perseguir pessoas. É a única coisa que os petistas possuem. Eu nem vou ler os comentários. Eu nem vou ler. Vamos dar uma olhada no editorial. Escarcel censurado termina em vexame. Terminou de forma vexatória para alguém um imbróglio que envolveu o próprio ministro seu filho e três outros brasileiros no aeroporto de Roma. Aí o editorial explica rapidinho o que foi lá o caso e tudo mais. Fulano fez disso em escarcel. exasperou-se com a agressão o que é compreensível e investiu todo o seu peso institucional na aquarela o que é inaceitável. Pois a Polícia Federal logo acionada pelo ministro passou sete meses apurando o episódio. Semana passada concluiu que o crime seria o de injúria real mas dado o potencial dado o baixo potencial ofensivo desse delito o delegado responsável decidiu fechar a investigação sem indiciar ninguém. É a proverbial montanha que pariu um rato com a diferença que nesse caso ela não o fez sem deixar um rastro de fatos deploráveis. Quem puxa a fila por óbvio é o ministro mas ele arrastou consigo todos os que se fiaram em sua versão e vociferaram contra o trio em tons muito acima do apropriado Lula por exemplo classificou o agressor de animal selvagem O vexame não parou aí A ministra Rosa Weber à época presidente da corte autorizou mandado de busca e apreensão em dois endereços ligados aos investigados sendo certo que não havia justificativa plausível para tanto Assim como não houve justificativa para o ministro Dias Toffoli relator do inquérito deixar papel sob sigilo durante certo tempo e menos ainda para manter por prazo ainda maior o sigilo das imagens do circuito interno do aeroporto de Roma A Polícia Federal tampouco passou ilesa Entre medidas exageradas e mesmo abusivas a instituição chegou ao absurdo de revelar a comunicação de um advogado com seu cliente em franca violação de um princípio assegurado pela Constituição Com essa sequência de violências institucionais o ministro e os que o seguiram ofereceram a bolsonaristas de diversos quilates um pretexto perfeito para que voltassem a carga contra a corte Eu pergunto será que um dia vão entender que talvez é voltar a carga mas assim são críticas são críticas são apenas críticas que deveriam ser aceitáveis numa sociedade mas enfim Felizmente a desavença terminou com a nota positiva a conclusão da Polícia Federal Apesar de toda a pressão e sem que se minimizem os infortúnios sofridos pelo triunfo envolvido no imbrógio prevaleceu no fim das contas o direito do cidadão diante da truculência estatal Aí o advogado André Marciglia na sua coluna semanal do Poder 360 ele comenta sobre esse e outros assuntos falando ele começa com um questionamento a sua manchete é um questionamento Por onde andam os garantistas? Em 8 de fevereiro de 2024 uma decisão do ministro impedi a comunicação entre advogados e investigados da operação Tempus Veritatis A OAB recorreu mas o ministro manteve a decisão explicando que a proibição atingia apenas advogados que intermediassem as conversas A advocacia ficou sob restrição e vigilância mas a OAB comemorou comemorou e afirmou que a corte tem sido exemplar com a advocacia Diante desse cenário a pergunta que não quer calar é Por onde andam os combativos garantistas que tanto barulho fizeram outrora e hoje parecem escondidos debaixo da cama ou guardados dentro do armário O nome de Lava Jato tão criticada por eles a defesa tinha acesso aos autos seus clientes eram julgados por mais de um juiz e uma instância os debates em audiência e as sustentações orais nos recursos eram preservados nos inquéritos sigilosos no entanto as regras de suspeição e incompetência criadas para se evitar julgamento de exceção encontram-se ultrajadas as decisões monocráticas e a instância única se tornaram regra e a separação entre vítima investigador e juiz Inexiste Você vê que quando um texto é escrito por um jurista normalmente não é abordado com tanto destaque os aspectos políticos da coisa mas os aspectos legais é importante é importante esse tipo de pontuação é importante algumas coisas no Brasil acho que às vezes carecem que os especialistas na área comentem sobre o tema veja no Fica em Casa já pensou se não fossem médicos comentando com médicos comentando sobre o assunto já foi uma confusão imagine uma pessoa sem conhecimento sem um currículo sem um diploma para poder dar uma carteirada é importante eu fico feliz quando vejo um jurista fazendo um comentário em termos que eu acho que a turma do meio vai entender não há como ignorar que as decisões da corte têm sido abusivas com o direito de defesa o que é perigoso pois se trata do último obstáculo a ser ultrapassado para que uma democracia se degenere há regimes totalitários que comportam partidos políticos voto e até mesmo imprensa mas jamais nesses regimes o direito pleno de defesa existe sua restrição é o maior sintoma de que uma democracia vai muito mal praticamente no mesmo dia em que o ministro afirmou para contentamento da OAB que sua decisão respeitava as prerrogativas dos advogados no mesmo dia os inquéritos sobre a ofensa ao ministro em Roma era quebrado era quebrado o sigilo de uma conversa de WhatsApp entre o investigado e seu advogado o Brasil não pode suportar suas mazelas e instabilidades jurídicas com notinhas de repúdio de gabinete garantismo de ocasião e indignações seletivas ou nunca haverá ordem no país enfrentar abusos precisa passar a ser uma questão de princípios coerência e honestidade intelectual e não de bandeira ideológica e oportunismo do contrário a única coisa constante por aqui será o abuso e olha só quem divulgou a troca de mensagens entre o advogado e o cliente foi a Polícia Federal de quem né de quem a Polícia Federal de quem acho que a decisão foi tão errada que você pode ver aqui que o ministro Dias Toffoli mandou excluir o diálogo do investigado seu advogado do inquérito sobre a confusão em Roma tem coisas que são tão complicadas que quando o consórcio questiona aponta juristas falam você vê cara a turma volta mas por quê porque imagina se fosse sua direita falando sobre isso será que uma decisão como essa teria saído então assim as entidades de classe tipo o AB às vezes também precisam assumir o seu papel em defesa dos advogados não é nada não é cada um seu quadrado tem que ter um país harmonioso e volto a falar será que veríamos uma matéria como essa em janeiro de 2023 não sei eu apostaria que não eu apostaria que não sinto que o clima no Brasil está mudando mas vamos continuar vamos continuar que está com saudade muito tempo sem falar sobre Jair Messias Bolsonaro o Lula criando muita confusão domingo teremos os atos na paulista os atos sempre falando no plural o ato na paulista é só na paulista Bolsonaro falou não faço em mais nenhum outro local só na paulista irão diversos políticos o que demonstra uma força institucional e sei lá várias pessoas comuns e algumas outras pessoas eu achei interessante esse videozinho curto do Nelson Piquet a Tsuga até compartilha falando o seguinte ele poderia dar de ombros mas está aí não julgarei pessoas por não se manifestarem mas tenho admiração por quem se pronuncia publicamente para se manter ao lado ou defender alguém que considere importante e o Nelson Piquet é uma pessoa que sofreu por ser de direita ganhou algumas confusões uns cabelos brancos por apoiar Bolsonaro e você às vezes fosse mais fácil falar não vou ficar de boa vou ficar de boa não eu vou bora 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 comigo bora comigo eu acho isso bem louvável o Van Hatten também achei muito louvável a parte dele já tinha confirmado mas ainda assim fez questão de gravar um vídeo e esse vídeo deixa eu ver se eu baixei esse vídeo aqui acho que eu baixei fala do Van Hatten é bacaninha deixa eu ver aqui dar uma olhada baixei se lê aqui muito tranquilamente digo para todos vocês que chegou a hora de retornarmos com toda a força às ruas eu estarei no dia 25 na Paulista estou confirmadíssimo espero que você vá eu disse que nós tínhamos que ir quando era pelo Deltan Dallagnol e fui eu disse que tínhamos que ir quando era pelo Clesão e fui e agora digo que temos dinheiro também nesse momento que Jair Bolsonaro e outros que estão no seu entorno estão sendo claramente perseguidos por uma narrativa e por um processo que é político da pior espécie não tem nada de jurídico ali não tem justiça a violência que estão cometendo inclusive contra oficiais das forças armadas buscando aliás cadê as forças armadas para fazer uma manifestação institucional buscando em busca de apreensão celulares invadindo as residências polícia invadindo a residência foi o que fizeram com o nosso líder de oposição Carlos Jordi também então pessoal nós precisamos estar nas ruas dia 25 é o dia do povo brasileiro estar na Paulista eu obviamente estarei lá já confirmei já faz dias que a informação já está circulando mas faço questão de aqui também nas minhas redes nessa live confirmar que estarei na Paulista e espero que todos os que puderem ir estejam com a gente lá na Paulista no dia 25 tá aí eu tenho certeza que existem diversas questões que eu e Marcelo Van Rath pensamos de forma totalmente opostas mas você vê que o cara ter coerência é uma coisa que você tem que bater palma ele falou teve aquela ali eu fui teve essa eu fui teve essa eu vou também porque é questão de princípio quem defende quem se diz defensor de liberdade e democracia eu acho que não tem por que não ir principalmente quem se considera mais a direita só pequeno opinião né tô falando isso em termos de políticos tô falando de não falando em termos do povo tô falando em termos de políticos aí é que é só um aviso muito rápido nem vou dar play Bolsonaro falou o seguinte ó não doem não tem ninguém pedindo nada não tem ninguém pisando de nada se tiver alguém pedindo é treta é confusão é algum aproveitador não não doem recursos para o evento do dia 25 só um recado básico aí PT sendo PT PT aciona Ministério Público e diz que ato convocado por Bolsonaro pode se tornar novo dia 8 o Malafaia afirmou que a repressão do PT é uma narrativa narrativa bandida de canalhas e que o evento napolista contará com um reforço gigante de policiamento o PT só quer atrapalhar minha nossa senhora só para atualizar aí Bolsonaro amanhã foi convidado a prestar depoimento algumas pessoas falaram sobre o dia né dia 22 dia 22 né um número assim mais coincidência mas enfim vai ficar em silêncio é sequestrado no âmbito do golpe do plano do golpe vai ficar em silêncio né porque ele tem algo a esconder advogados do ex-presidente afirmaram que ele não teve acesso a íntegra das mensagens obtidas pela polícia federal por meio da apreensão dos celulares de aliados então assim cara eu preciso ter acesso aos autos vem até na esteira aí do que o André Marciglia estava falando olha direito de defesa né temos que respeitar as prerrogativas questão de princípios independente se é a pessoa oposição situação etc e graças eu estava lembrando aqui comigo eu acho que eu tenho esse vídeo até separado certa vez teve uma decisão que juridicamente faz sentido uma decisão meio polêmica e eu lembro que eu falava o seguinte cara eu defendo isso daqui porque no dia que for contra a direita por mais sabe ruim que isso aqui seja eu quero poder falar olha mesmo jeito que eu falei que tinha que fazer se a lei goste dela ou não está aí então faça-se cumprir aqui quando chega na direita seja a mesma coisa foi uma decisão que eu fui lá de cima só não quero falar com a época eu estou na dúvida e eu não sei se eu tenho um recorte separado mas se eu tiver acho que amanhã eu vou trazer um vídeo só para mostrar é isso daqui é você defender uma coisa mesmo quando é com seu adversário manter coerência princípios cristãos princípios cristãos aí gente uma coisa que eu que eu vi e que tem um assunto que complementa isso daqui veja como são as coisas Bolsonaro convida para um ato inapolista para se defender está deixando bem claro o que é um ato democrático como foram todas as manifestações está todo mundo atacando o cara você vê até o próprio prefeito de São Paulo Ricardo Nunes a coisa a coisa é tão óbvia assim é um ato que é tão óbvio que é um ato democrático que até o Ricardo Nunes se sente confortável para elogiar Bolsonaro não é elogiar é defender Bolsonaro ele fala gente olha Bolsonaro convidou aí um ato para ir para a polícia mostrar a aversão diversos políticos etc ele pergunta para a imprensa como é que vocês podem ver um problema nisso nada demais porque é uma pessoa eu estou indo ali e estou convidando vocês se quiserem aqui vir me ouvir ele não está obrigando ninguém o que vocês estão vendo demais até o Ricardo Nunes até o Ricardo Nunes consegue falar isso e não se sentir desconfortável até o Ricardo Nunes que acho que é um dá um peso maior quando vem da boca do Ricardo Nunes isso e não da boca de um bolsonarista aí está aí a direita sempre falando de Brasil de União Brasil acima de tudo Deus acima de todos Bolsonaro passou quatro anos e a imprensa falava nossa Bolsonaro persegue ele faz isso aí você vai olhar o que foi que ele fez ah ele bloqueou no Twitter uau ah não mas Bolsonaro também fez processor jornalista é mesmo pelo que não ele processou porque o cara falou que porque ele torce para Bolsonaro perder a vida aí ele ele está errado não pode então assim quando tinha uma coisa assim era porque era um absurdo tão grande que nem quando jogaram bola com a cabeça dele mas mesmo assim é Bolsonaro sempre sendo tratado como autoritário cara bruto todos os istas possíveis e inclusive vendo uns vídeos recentemente está vendo a entrevista dele no Jô Soares em 2002 e as mesmas perguntas você é um autoritário ele fala não não sou não mas sei que aquilo outro e aí na descrição do vídeo tinha algumas notas as notas foram de São Paulo é Néas é assuma a liderança e conquista o voto da ultradireita é um fascista é a minha fala meu Deus cara é o tempo todo isso qualquer político que tente quebrar com esse sistema podre e trabalhar em prol da população é execrado aí eu estava passando no Twitter e vi essa postagem aqui de Datsuki e depois eu até deixei um comentário para esse cara é um comentário educado não xingo ninguém no máximo eu tento ser um pouco irônico sarcástico também mas eu não xingo ninguém vocês me conhecem eu não xingo ninguém eu xingo a Globo a Globo é exceção a Globo é exceção a Globo a Globo pelo amor de Deus se eu não puder xingar a Globo e adjetivar tinha uma pejorativa aí não dá mas pelo menos a Globo estou ficando até nervoso só de pensar na Globo aí vai esse rapaz que eu não sei quem ele é mas me aparenta ser um historiador Lira Neto recebo o convite do Brasil Paralelo para participar de novo projeto sobre o papel do exército na história do Brasil respondi não poderei participar de nenhuma produção do Brasil Paralelo desculpe-me mas considero que vocês prestam terrível desserviço ao conhecimento histórico olha a arrogância disso daqui um grupo de direita está te chamando cara olha só você pode contribuir a pessoa está pedindo para ele fornecer sabe o conhecimento que ele tem é a chance dele falar a verdade é a chance dele ajudar e não ocorra um desserviço ao país e ele se nega por puro ódio ideológico por puro ódio ideológico e aí eu vi uma coisa muito interessante que eu falei cara isso daqui não é uma prova que Bolsonaro é uma das pessoas mais democráticas desse país eu não sei o que é que foi isso daqui semana passada teve a confusão lá da Mônica Bergamo que ela contou que Mangabeira Unger entrar com habeas corpus em relação a Bolsonaro etc maior confusão esquerda cancelando o cara aí ele considerou entrevista para a Veja e publicou uma nota eu estou interessado em ver Bolsonaro olha como são as coisas vamos ver se Bolsonaro realmente é esse malvadão como pintam desistir diz Mangabeira Unger sobre habeas corpus em favor de Bolsonaro aí eu trouxe essa entrevista toda para não esconder nada como foram os encontros com Bolsonaro tive duas conversas virtuais há cerca de duas ou três semanas o procurei porque acredito que os representantes das diferentes correntes de opinião brasileira precisam conversar sem diálogo não há solução possível para o país meu avô Otávio dizia que política conversa o procurou e Bolsonaro aceitou Bolsonaro não foi igual ao Lira Neto conversou porque Bolsonaro conversa com as pessoas de oposição sabe quem também deu um relato assim foi a Rosana Valle que era deputada do PSB Partido Socialista do Brasileiro e agora vai ser se converteu basicamente migrou para o PL deu depoimento sobre Bolsonaro inclusive no pânico certa vez falou cara eu fui lá ele não vai me atender ele não vai resolver nada porque eu sou do PSB e ela falou chega lá eu não acreditei ele nem perguntou de que partido eu era e ele só se preocupou em resolver o problema da população esse é o exemplo esse é o tipo de líder político que eu defendo Jair Messias Bolsonaro com todos os seus defeitos mas eu olho para esse homem e falo cara ele tem um coração no lugar certo tem um coração no lugar certo não é perfeito tem inúmeros erros já tem tanta gente criticando que eu acho que eu não preciso falar nada de mal dele se tem gente que só critica então eu vou ficar aqui do lado que só passa pano e aí você está vendo reconhece-se ele lidera foi atrás e aceitou conversou mais de uma vez mesmo com esse presidente sendo investigado por um tempo de golpe a uma gabeira diz só o que sei desse caso são as notícias que saíram na imprensa não posso seriamente avaliar se é ou não culpado tampouco essa é a minha tarefa não sou eu que escolho quem são os líderes da direita no Brasil mas é com eles que eu tenho de conversar até uma postura diferente do Lira Neto o senhor pretende entrar com habeas corpus preventivo para proteger Bolsonaro de eventual prisão eu acho que me referi a essa ideia como possibilidade na primeira conversa e eles não levaram a sério Bolsonaro nem levou a sério Bolsonaro nem levou a sério tanto assim que no segundo encontro que tivemos o ex-presidente nem falou mais nada Bolsonaro conversa com a pessoa sem esperar nada em troca é um bocó ainda ele vai falar não pede aí pra mim pede aí porque ia ser impactante alguém né fora do bolsonarismo alguém associado a vida toda a esquerda o mangabeira é muito próximo do Brizola Bolsonaro não podia mostrar isso né veja até a pessoa é de esquerda acho que eu estou sendo perseguido e não deixou pra lá Bolsonaro deixou pra lá não nem lembrava mais esse é o autoritário gente assim eu acho que esse aqui o relato que o mangabeira tá mostrando é só aquelas aquelas revelações de bastidor toda vez que pegam Bolsonaro no bastidor é ele se mostrando uma pessoa desapegada preocupado com o Brasil preocupada com o povo eu tô maluco aí o mangabeira diz eu faria por razões essencialmente morais Rui Barbosa impetua a Biascorp Preventiva em fazer os seus adversários algum deles autoritários seria um exemplo bonito para o Brasil de dar demonstrações práticas dessa magnanimidade mas infelizmente é impossível por razões técnicas e pela jurisprudência recente da corte conversando com amigos verifiquei que não havia viabilidade logo abandonei esse caminho qual o objetivo desse diálogo? devem dar criação de uma alternativa nacionalista e produtivista com o que chamo de vanguarda no Brasil de um lado estão os pequenos empreendedores que abraçaram uma cultura de autoajuda e que por falta de outras opções buscam satisfazer sua ambição de maneira isolada são os emergentes de outro lado estão os batalhadores a massa trabalhadora que também abraça essa ideia de iniciativa própria ambos estão colocados à direita atualmente dói falar isso dói assumir que o trabalhador é de direita dói parabéns é possível conciliar os dois lados em um cenário tão polarizado eles não defendam a grande coalizão a ideia é organizar uma alternativa que conte com o apoio de uma maioria nacionalista essa maioria não pode sair apenas dos quadros de uma facção descontente da esquerda o PT representa o que chamo de pseudo-esquerda que faz a combinação do rentismo financeiro associada ao distributismo social é uma espécie de rentismo social vai 90% da riqueza para os financistas e 10% para os pobres esse descalabro só é possível porque a mineração e a agricultura pagam a conta é muito próximo da política de Bolsonaro ele não critica Bolsonaro mas ainda assim ele reconhece só não não tem solução para o Brasil não tem caminho para construir um futuro da nação se não passar para o Bolsonaro isso é tão óbvio e os liberais não percebem pretende continuar com essa iniciativa tive agora nesses dias uma pequena prova do preço a pagar porque é uma grande tolerância para a conversa a ideia de que certas lideranças são objeto de uma anátema e ninguém pode dialogar com elas eu não aceito isso e o senhor Gomes concorda com o senhor sobre esse caminho? não consultei sobre isso a iniciativa é minha sob minha responsabilidade apenas e pergunta Bolsonaro concordou com as ideias do senhor? ele compreendeu mas não se manifestou de forma muito clara sobre elas considero que o mero fato de ele aceitar conversar comigo já indica uma disposição em discutir o país amplamente fora do seu curral Bolsonaro está disposto a discutir o Brasil o cara gosta do Brasil é Brasil acima de tudo Deus acima de todos você consegue ver algum cenário onde uma pessoa direita tente entrar em contato com o Lula e o Lula conversa com essa pessoa? no máximo tu está onde? para mandar alguém te perseguir é o máximo que vai acontecer aí você vê aqui também mais coisa caráter Bolsonaro o meu gêmeo postou um nosso esclarecimento aí eu vi porque o vilimigo compartilhou eu sigo o vilimigo no Twitter aí ele compartilhou assim achei muito interessante esses pontos aí os pontos que o vilimigo destacou são relativamente interessantes também que fala assim para que ocorra milagre de crescimento precisa acontecer outro abalo tende de surgir dentro da elite composta predominantemente por rentistas uma contra-elite de orientação produtivista nacionalista e esta contra-elite há de ganhar o poder e oferecer a maioria composta pela pequena burguesia subjetiva alternativas condizentes com as realidades da época da economia do conhecimento instrumentos para qualificar os serviços e a produção primitivos a que ela continua por falta de alternativas reduzidas essa classe aí os empresários atuais não dá tem que existir agora uma contra-elite esse novo empresário brasileiro mais a direita tem que se unir para se não sair daí não vai sair de lugar nenhum onde está a pequena burguesia subjetiva a multisão de emergentes e batalhadores que hoje forma a vanguarda de nosso povo está predominantemente nos movimentos evangélicos com sua teologia de superação e nos movimentos políticos identificados pelo vocabulário político convencional vocabulário que nosso povo despreza como direita está na direita toda taxonomia herdada direita e esquerda ofusca esses fatos temos que descartá-la até que a reformemos eu nem ligo se descartar mas prometo aí está na direita deixa bem claro para tu me entender estava na hora já que uma esquerda que sem qualquer prédio de qualificação de nosso aparato produtivo e de nossa gente se ajoelha diante do altar do financismo fiscalista distribuiu aos pobres as sobras de um orçamento dedicado principalmente a enriquecer os ricos importa dos Estados Unidos uma política identitária sem nexo com nossa realidade e prima por rejeitar qualquer reconstrução de nossas instituições econômicas e políticas nunca mereceu ser chamada de esquerda à luz desses conceitos comecei nos últimos meses a conversar com lideranças políticas e religiosas dos emergentes e dos batalhadores na esperança de ir com elas ajudar a abrir um caminho que sem preocupação com rótulos possa unir nosso Brasil dividido em torno de um projeto produtivista nacionalista essas conversas acabaram levando a dois diálogos com o ex-presidente Bolsonaro que coincidiram com o período em que se discutiu seu possível movimento no preparo de um golpe de Estado apenas conheço o que apareceu nos jornais a esse respeito as provas citadas me parecem frágeis mas não era e não é minha tarefa avaliá-las nessas conversas o ex-presidente se disse injustiçado eu lhe respondi que não era essa a minha preocupação e que o que eu não quero é que o Brasil vire o Paquistão a condenação e a prisão da maior liderança oposicionista só dificultariam a tarefa de unir o Brasil mas acho que o Lula não quer o Lula quer exatamente o contrário o Lula quer dividir o país como todo jurista brasileiro admirava a iniciativa de Rui Barbosa ele repete o que falou lá na Veja e diz a jurisprudência enfim nossa Suprema Corte impede os vivos de imitar o glorioso exemplo dos mortos como se quisesse lembrar nós brasileiros contemporâneos que nosso destino é do apequenamento mais uma vez deu razão a meu tio avô João Mangabeira quando ele disse que o poder judiciário foi quem mais faltou à república cada um fará o que entender para ser correto e factível mas eu não tenho nem pretexto para desistir no Brasil de hoje até os donos dos bancos sentem medo ocupo cadeira vitalícia na universidade estrangeira e não tenho qualquer interesse material a defender no país se eu não puder resistir lutar quem pode trabalhemos fortes firmes e sobretudo juntos pela honra da ressurreição nacional e ela virá aí publicou lá um texto já está com hora e doze eu comento aqui sobre Bolsonaro comentando sobre o Kassab sobre o Valdemar também isso aqui deixa para comentar depois e também sobre a reunião que teve lá no congresso na câmara onde criticaram aí as últimas operações e aí dois caras que querem ser os sucessores do Lira deram concordaram com a turma da direita já avisando os votos mas está aí eu estou forçando a barra o Bolsonaro quando você olha os assuntos que giram em torno dele é discussão de Brasil é discussão de futuro é discussão de sonhos é discussão de esperança é discussão de soluções já quando a gente fala do Lula eu queria eu queria poder sabe ficar encurralado eu queria ser encurralado pelo Lula assim só tem notícia positiva você abre o jornal é só notícia positiva mas não tem é só notícia ruim só tem notícia ruim gente não tem condição já você olha Bolsonaro você fala poxa olha o exemplo o cara abnegado um cara que conversa com pessoas que não estão no mesmo campo que o dele aceita conversar do Brasil acima de Rosa acima de qualquer coisa está aí para ajudar porque for necessário sério mesmo é de doer ver o que fazem contra esse cara notícia de golpe nossa ele está lá ele se mantém aí firme e forte firme e forte Deus abençoe o Jair e eu fico por aqui igual é o meu trabalho quiser me dar uma ajudinha a mais posta lá no meu canal tem um botão de valeu tem um pênis que são e tem um Atlas Brasileiro onde estamos registrando toda a história de todo esse momento que o Brasil vive Kimpain.com sem BR compartilha o vídeo volta amanhã e deixa que ele ganhe beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui